Desde que ela foi embora, minha vida bagunçou Diz que quem ama chora, mas nem sei se era amor Só vivo chapado, largado na rua, mas triste eu não tô Só fazendo amizades pelos bares que bebi De você saudade, acho que nem vou sentir Se alguém me pergunta de você Quem é? O que? Ah, vamos beber E quando me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Traz outra que essa acabou Enche a geladeira que hoje a gente fecha o bar Vamos, vamos, vamos chapar Se me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Não sei porque ela me deixou Mas eu sei muito bem o que é que eu vim fazendo bar Vamos chapar que a bar não vai rolar É hoje, hein? Desde que ela foi embora, minha vida bagunçou Diz que quem ama chora, mas nem sei se era amor Só vivo chapado, largado na rua, mas triste eu não tô Só fazendo amizades pelos bares que bebi De você saudade, acho que nem vou sentir Se alguém me pergunta de você Quem é? O que? Ah, vamos beber E quando me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Traz outra que essa acabou Enche a geladeira que hoje a gente fecha o bar Vamos, vamos, vamos chapar Se me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Não sei porque ela me deixou Mas eu sei muito bem o que é que eu vim fazendo bar Vamos chapar que a bar não vai rolar E eu tô só fazendo amizades pelos bares que bebi De você saudade, acho que nem vou sentir Se alguém me pergunta de você Quem é? O que? Ah, vamos beber E quando me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Traz outra que essa acabou Enche a geladeira que hoje a gente fecha o bar Vamos, vamos, vamos chapar Se me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Não sei porque ela me deixou Mas eu sei muito bem o que é que eu vim fazendo bar Vamos chapar que a bar não vai rolar Se me perguntam se eu tô sofrendo por amor O que? Não sei porque ela me deixou Mas eu sei muito bem o que é que eu vim fazendo bar Vamos chapar que a bar não vai rolar Vamos chapar que a bar não vai rolar Obrigado.